Bem-vindo a Montserrat! Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem em restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Amém. 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 Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim até o fim Eu sou quem dizes que eu sou 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 A morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viva estás És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo o nome é só Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo o nome é só Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Olá querida família Monserrat e amigos que estão conosco em mais uma reflexão em casa É uma alegria receber vocês hoje aqui na nossa casa E assim, louco de saudades, seguimos a série Provérbios para a Vida Esse livro que tem tanto pra nos ensinar Não importa de onde você está assistindo essa mensagem Nos últimos meses, todos temos sido confrontados de inúmeras formas A fé, a paciência, as emoções, a saúde física e espiritual O nosso próprio futuro tem sido fortemente chacoalhado E a vida? Bem, a vida já não é mais como nós a conhecíamos Certamente que as reflexões desse tempo elas são preciosas Mas as muitas adaptações revelaram um caos por trás dessa pandemia O lar, ele deixou de ser refúgio e abrigo E ele passou a ser escola, escritório, sala de reunião, academia, salão de festas O simples ir e vir se tornou uma ação bem delicada O essencial, ele está sendo ressignificado E pra quase tudo que a gente precisa fazer, a gente faz perguntas que antes não eram necessárias A gente lembra que a insegurança também tem atingido níveis altos E tudo isso no isolamento, no distanciamento do abraço Da roda de chimarrão, de visitar os amigos pra um café Ou pra uma oração à mesa com os amigos Se só de ouvir isso a gente já se dá conta do tamanho desse drama Imagina pra quem enfrentou ou está enfrentando o covid no próprio corpo Ou em alguém próximo Porque por mais que a gente saiba que existe uma ameaça por aí Ela se torna mais real quando bate a nossa porta Saber é uma coisa, sentir é outra E nós temos clamado a Deus por misericórdia nesse tempo Talvez o ponto chave nesse desafio de se adaptar Seja o fato de não termos nenhuma ideia, nenhum palpite Do que e quando irá acontecer Nos próximos dias, semanas ou meses Nós estamos todos em busca de certezas e prazos pra vida Nós estamos atrás de segurança Para as decisões de um novo normal Sabe, depois de algumas reflexões Eu me fiz uma pergunta Será que eu trocaria A certeza de saber o dia em que nós estaremos livres dessa pandemia Com tudo voltando a ser como era antes Pra ser alguém que sabe o que, como e quando fazer Mesmo diante das incertezas Será que você toparia essa troca? Eu sei, não são escolhas que se contradizem de uma forma direta Porque eu muito bem posso desejar saber que existe uma solução E que tudo vai voltar a ser como era antes E ao mesmo tempo querer me tornar mais sábio no dia a dia Porém o que acontece é que muitos pararam de viver De crescer, de aprender Em função das mudanças impostas por essa pandemia Nós poderíamos conversar mais aqui Sobre as motivações dessas escolhas Mas vamos dizer que a gente entendeu as novas regras do jogo E que apesar do esgotamento e do estresse diário nesse tempo Nós estamos comprometidos com a oportunidade de encarar esse novo normal Vivendo Romanos 12, 1 e 2 Uma transformação, uma metamorfose de dentro pra fora Nós queremos entrar para o seleto grupo Daqueles que vivem sabiamente um dia de cada vez Pois bem, uma boa maneira de começar a fazer parte desse grupo É absorver a sabedoria de Provérbios A síntese da Bíblia de Estudo, o NVT, diz que Provérbios é uma bússola Que nos ajuda a navegar pelas águas escuras da vida Além de sabedoria, ele oferece instrução para viver Orientação para alcançar um caráter forte Mostra como podemos ser bem-sucedidos Em qualquer situação ao permanecermos calmos durante as crises E termos paciência nas dificuldades Sermos gentis ao sofrer provocações E firmes quando confrontados com tentações E acima de tudo mostra que a fonte de toda sabedoria É o relacionamento correto com Deus Quem então não desejaria ter esta sabedoria Esta bússola da vida à disposição Um espírito e um caráter fortalecidos? Todos desejamos, não é? Mas nem todos buscam esta sabedoria Esta habilidade de viver Muitos ainda cavam seus próprios poços de conhecimento A Bíblia os chama de cisternas rachadas Poços que iludem com a miragem de um oásis no deserto A verdadeira sabedoria tem no temor E no relacionamento com Deus a sua fonte e origem A palavra provérbios vem da junção de duas palavras Pro, que significa em lugar de E verba, que significa palavras Ou seja, um provérbio é uma frase que é pronunciada em lugar de muitas palavras Como disse o pastor André ao abrir a série Que os provérbios são pequenas parábolas Você certamente já usou um provérbio na sua vida Mas creio também que essa série está nos ajudando a identificar vários provérbios Que ilustram como nós aplicamos essa sabedoria de Deus E eu quero destacar aqui alguns textos do recorte dos capítulos 18 a 24 Que nos ajudam a perceber o valor daquela troca que nós falamos antes A certeza do futuro pela sabedoria do momento E a gente vai fazer isso a partir da ótica da humildade Logo de cara, no capítulo 18, nós lemos Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões O texto fala da postura dos que olham para o próprio umbigo Que é o padrão da nossa sociedade ista Peraí, não confunda com insta Nossa sociedade egoísta, individualista, hedonista e narcisista Não é espaço para o outro ou para o que está além de mim mesmo Daquilo que não interfere em quem eu sou ou no que eu faço Infelizmente é uma postura aceita e camuflada no nosso convívio social Agora com esse perfil em mente, veja o contraste que o texto mostra Nas posturas e nos seus resultados Provérbios 18, 12 diz A arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra Numa outra versão a gente lê Primeiro vem o orgulho e depois a queda Mas a humildade é precursora da honra Quem aparece aqui é o orgulho Que está ligado à arrogância, já que são posturas que não se dispõem a ouvir ninguém E nem aceitam críticas ou mudanças Vemos também o primeiro contraste, pois Enquanto o orgulho vem antes da queda, a humildade é um passo anterior à honra Pois o humilde, o humilde ele aprende com os outros e desfruta de honra e sucesso Vamos ver então um pouco mais do que sabemos sobre o orgulho e a humildade O orgulho é um sentimento egoísta, de admiração pelo próprio mérito Um excesso de amor próprio É também uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros A Bíblia o define entre outras coisas como um pecado, como perigoso, como odiado, como algo que leva à humilhação, como detestável, como um oponente divino, como um contaminador Podemos dizer que o orgulho é uma atitude dos que deixaram Deus de lado Já a humildade é uma virtude, a consciência das próprias limitações É uma atitude de submissão, reverência ou respeito É um conceito equilibrado de si mesmo que reconhece que quem merece honra e glória é Deus A Bíblia nos diz que a humildade abre caminho para a honra Ela traz riqueza, honra e vida longa Ela é uma condição para ser sábio É um valor do povo de Deus Ela não é egoísta E ela é uma marca do discípulo de Jesus Sabe, eu gosto de saber a origem das coisas E a palavra humildade tem a sua origem no grego antigo Na palavra humus, que significa terra Esse vocábulo também acabou dando origem às palavras homem e humanidade E a palavra humilde tem a mesma origem humus e vem do grego humilis Que significa aquele ou aquilo que fica no chão Da mesma forma, no texto em hebraico de Gênesis 2, 7 Nós vemos o termo adamá, que significa terra Formar um jogo de palavras com Adam Ou Adam, que significa homem Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Olha só que interessante A humildade nos conecta com a terra Nos lembrando que ela continua sendo o nosso ponto de referência de início e fim Pois conforme nós lemos em Gênesis Você foi feito do pó e ao pó voltará Deus nos criou, nos formou com suas próprias mãos E soprou o seu fôlego divino em nós E ele ama aqueles que ele mesmo fez do pó E nos recompensa por nos mantermos humildes Conectados à nossa essência Que especial essas conexões da palavra de Deus Sua história e verdade estão por toda a Bíblia E como Provérbios é um livro prático e nós queremos ser sábios todos os dias Vamos cavar e extrair os tesouros que nos ajudarão a ter essa habilidade de viver o hoje De uma forma prática A humildade é uma das características dos discípulos de Jesus E um sinal de sabedoria Vamos ver que outros contrastes e posturas encontramos em seis versículos Sobre a sabedoria que é humilde O sábio aprende sempre Provérbios 18,15 diz Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender Os seus ouvidos estão abertos para o conhecimento Ou ainda O coração inteligente adquire o saber O ouvido dos sábios procura a ciência Os sábios usam bem o tempo e os momentos Independente de uma pandemia, uma catástrofe natural ou uma tragédia pessoal Em seu coração e ouvidos há uma disposição constante por aprender Prestando atenção ao que Deus está dizendo e ouvindo o outro É um exercício intencional e incessante de extrair lições e crescer em cada situação É aquela história de fazer do limão uma limonada Eu não sei se você já conseguiu comer, chupar um limão e sorrir ao mesmo tempo Eu tentei fazer isso há alguns anos e não deu certo Bem, não exatamente eu Limão? Limão? Essa foi uma brincadeira, uma experiência Que eu fiz com meu filho Noah quando ele ainda era pequeno Em seu formato original é muito azedo e o nosso paladar o repele Mas todos reconhecemos o valor de um limão em um suco adoçado, um molho ou um tempero Assim são com os limões da vida Quando aprendemos com eles e sobre como usá-los O sábio busca conselho e correção Provérbios 19 e 20 diz Obtenha todo conselho e instrução que puder E você será sábio para o resto da vida Este é um encorajamento para o sábio colocar sua humildade em ação Ao contrário do orgulhoso que não aceita ouvir ninguém e nem mudar a sua postura A orientação aqui é receber e aceitar verdades e leituras dos mais experientes Tem uma frase que diz Uma pessoa inteligente aprende com seus erros Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros Eu li certa vez em algum lugar que Nós não temos ossos suficientes no corpo para aprender todas as lições da vida Então é sábio aprendermos com os outros Eu lembro de importantes dicas e lições sobre trabalho, casamento, relacionamentos E especialmente quando vindo de uma pessoa com mais experiência de vida Eu sempre procurei acolher em meu coração Mas não devemos buscar somente estes conselhos Mas ir atrás também de correção e disciplina Você tem buscado instrução, correção e disciplina? É uma prática estranha Eu acho que contigo era diferente Mas eu não me lembro de ter pedido para os meus pais me corrigir Quando aprontava alguma coisa Acho que eu me escondia, fugia, ficava quieto E quando eu era pego Eu ficava justificando ou tentava achar um outro culpado E isso me lembra de uma história de um casal lá no Gênesis Quando após desobedecerem uma ordem do Criador Eles tratam logo de se esconder E quando Deus chama eles para o mate do final da tarde Rola uma tentativa de defesa de legislação em causa própria E até a transferência da responsabilidade E isso me lembra também que eu evitava o confronto Eu fugia da conversa séria e da responsabilidade Nós não sabemos o que teria acontecido se após caírem em si Adão e Eva tivessem buscado a Deus Tivessem confessado o seu erro Mas a gente lê lá em 1 João 1,9 Que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar E sabe, foi assim que Deus começou a minha restauração de vida e propósito Ficando para a conversa séria e assumindo a responsabilidade Ou seja, quando nós admitimos o nosso pecado Deus não deixa de nos atender Não somente porque nós reconhecemos o erro Mas porque nós queremos manter uma comunhão com Ele Buscamos e aceitamos a sua instrução e correção E o Espírito Santo que habita em nós Nos ajuda nessa tarefa de não encobrir o pecado E de mantermos a conexão com o Pai Você se permitiria ser corrigido hoje Para ser aprovado amanhã? O texto fala em ser sábio o resto da vida Com certeza uma bela promessa e garantia de dias melhores O sábio cresce sempre Provérbio 19,25 diz Se você castigar o zombador O ingênuo aprenderá uma lição Se corrigir o sábio Ele se tornará ainda mais sábio Talvez tu diga Tá, a primeira parte eu entendo e até concordo Mas por que um sábio precisa ser corrigido? Castigar o zombador Que é um shiru que comete o erro de propósito Vai ensinar uma lição pro ignorante Mas castigar o sábio? Como vimos, o sábio tem a humildade Como parte do seu caráter E ao contrário do orgulhoso Ele reconhece as suas fraquezas E enxerga as próprias falhas Um sábio não é um super-homem ou mulher Que se esconde atrás dos seus poderes Antes é alguém que no processo de se tornar um sábio Ele decide se olhar no espelho E dar nome aos seus defeitos de caráter As suas fragilidades E de uma forma transparente e corajosa Ele decide crescer nestas Em todas as áreas em que for disciplinado E discipulado A resposta então do sábio Diante da correção É o aprendizado e o crescimento Por mais difícil que seja receber um puxão de orelha A disciplina é recebida como educação e encorajamento Uma correção de rota Um ajuste de perspectiva Porque essa correção ela vem de Deus E ela é para o meu crescimento e a minha maturidade E se for assim Vai resultar em glória para ele Pensa agora numa comparação estranha A reação da concha e da massa de pão A concha ao perceber a proximidade de alguém Ela se fecha por completo Ela evita qualquer contato Com o seu precioso conteúdo interior A massa de pão ao contrário Ela está pronta para ser aberta Fechada, apertada E então depois de suportar muito calor Ela vai apresentar a sua melhor versão Quando você conhece o seu propósito de vida Você não foge dos processos Ainda que eles sejam dolorosos Porque você sabe que eles vão te fazer crescer Para abençoar a muitos O sábio não ignora o óbvio Os provérbios 20 e 12 diz Tu sabe que o óbvio sempre precisa ser dito, sabe? Bem, isso trata de comunicação clara e transparente Evitando pressuposições e devaneios Ouvidos para ouvir e olhos para ver Isso é bem óbvio Mas quantas vezes nós negamos a esses órgãos A sua função original? Jesus disse em Marcos 4, 9 A função do ouvido é receber e codificar ondas sonoras Que são enviadas para o nosso cérebro São órgãos muito sensíveis Que, além de permitirem o sentido da audição Também são responsáveis pelo equilíbrio no nosso corpo Mesmo tão complexos e delicados Muitas vezes nós permitimos Que eles fiquem expostos a ruídos desagradáveis Ou até ao silêncio desnecessário Jesus disse também que Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus O que tem passado pelos teus ouvidos? Você tem dado ouvidos aquilo que pode te fazer mais sábio? Agora, a visão é um sentido responsável Pela maioria dos nossos estímulos Que vão movimentar o nosso corpo Os olhos são órgãos extremamente sensíveis E detectam contraste de claro e escuro Além das cores Mas tu sabia que aquilo que nós enxergamos Pode ser uma ilusão? É porque aquilo que eu vejo É a soma do que o meu olho capta Com aquilo que o meu cérebro aprendeu Sobre o que eu estou vendo Então, na verdade, o que eu vejo É interpretado de acordo com as minhas memórias As minhas vivências e os meus conceitos Em Mateus 6, 22 Diz que Os olhos são como uma lâmpada Que ilumina todo o corpo Quando os olhos são bons Todo o corpo se enche de luz Será que você tem se alimentado visualmente Do que traz luz à tua vida? Ou você tem focado em ilusões de ótica? Quanto mais cedo percebemos os sentidos E ensinamentos como dádivas do Senhor Maior a chance de usá-los Com sabedoria e responsabilidade O sábio identifica o pecado Provérbios 21, 4 diz Olhos arrogantes, coração orgulhoso E atos perversos Tudo isso é pecado Nós já sabemos que a palavra tudo No original significa tudo E tudo o que contém aqui nesse texto É pecado Arrogância e orgulho Marcas inconfundíveis De coisas que o Senhor detesta E o texto nos faz considerar Duas possíveis reações a ele A justificação Ou o acolhimento a esse alerta Olhos arrogantes são altivos São julgadores São egoístas E assim como uma correção Em sua função primária Precisam de um ajuste Para voltar a enxergar corretamente Por vezes uma sobreposição de lentes Como um óculos pode resolver Outras vezes uma cirurgia será necessária O importante é que seja detectado E corrigido o quanto antes Sob a pena de perder a capacidade E a sua função Que é enxergar Só que essa é uma reação Daqueles que reconhecem a falha Que querem ser ajudados E estão dispostos a mudar A minha esposa Débora Ela serve como parte dos seus dons No hospital Banco de Olhos em Porto Alegre E já relatou com muita tristeza Vários casos de pacientes Que demoraram muito Para buscar uma avaliação médica E infelizmente Não puderam evitar a perda da visão Algo que Na maioria das vezes Seria facilmente resolvido Se fosse visto com antecedência Por sua vez O coração na Bíblia É uma espécie de centro de controle Onde as decisões são tomadas É o lugar onde nós temos A nossa vontade As nossas atitudes As intenções A fonte dos nossos pensamentos Um coração orgulhoso Fala que O caráter e a moral De uma pessoa são maus Alguém que acolhe o orgulho Em seu centro de controle Está vivendo em pecado E não pode agradar a Deus Na verdade Não consegue ter um relacionamento Com Deus Porque ele detesta o orgulho É um coração que não permite Ser sondado Quebrantado Ou até cuidado Ele está batendo sem sentido Está enfraquecendo a cada pulsar E não pode cumprir Com a sua principal função Provérbios 4, 23 Diz que Sobretudo o que se deve guardar Guarde o teu coração Porque dele procedem As saídas da vida Em outras palavras Eu preciso fazer de tudo Para manter meu coração puro Porque toda a minha vida Vem deste centro do controle E tudo o que eu fizer Pode agradar a Deus Ou me afastar dele E da sabedoria O sábio é abençoado Provérbios 22, 4 Diz A humildade e o temor do Senhor Trazem riquezas Honra E vida longa Bem, por fim Nós temos aqui Um presente triplo No exercício da humildade E do temor a Deus O texto revela O segredo Para se obter Boa parte Daquilo que muitos Correm atrás Na sua vida Certamente Um rei como Salomão Representando os ricos E poderosos de hoje Não poderia desejar Presentes e provas Maiores Para o sucesso Do seu reinado Fartura Honra E vida longa A questão é que normalmente Esses presentes Têm o potencial De balançar A própria humildade Que é o exercício De reconhecer Que nós não somos O centro do universo Nós não somos A última bolacha Do pacote Agora pensa comigo Se tu tem fartura Ou seja Tu tem em abundância Tudo o que tu precisa E o que tu deseja Tu tem honra Tu é respeitado Por quem é E pelo que tu faz E a promessa De uma vida longa Tu vai concordar comigo Que a humildade Está correndo perigo Não é verdade? E é por isso Que nós não podemos Nos esquecer Do temor ao Senhor Além de ser O princípio De toda sabedoria Ele anda de mãos dadas Com a humildade É através dele Que nós mantemos A busca por sabedoria De maneira equilibrada Conseguindo costurar Todos os ensinamentos E posturas Do nosso coração E cuidando Para que as nossas Motivações Sejam firmadas No próprio Deus E não naquilo Que Ele pode nos dar Espero que a partir Dessa reflexão Tu te sinta Estás encorajado A trocar A certeza do futuro E o desejo De ter tudo de volta Como tu gostaria Pela sabedoria do momento De saber o que Como e quando Fazer A partir da ótica Da humildade Bem, mas Como eu posso Ter uma sabedoria humilde? Primeiro Reconheça que o orgulho É um problema E peça ajuda Para combatê-lo Segundo lugar Veja os outros Como iguais Não como inferiores Todos somos pecadores E precisamos Da graça de Deus Terceiro Pense nos outros Quando for fazer algo E se pergunte Será que isso Vai prejudicar alguém? Quarto lugar Obedeça a Deus E peça perdão Mesmo quando isso Parecer injusto Aos teus olhos E em quinto e último lugar Conheça Jesus E imite o seu exemplo Em Mateus 11,29 Nós lemos Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde de coração Jesus foi humilde Quando deixou a sua glória Para se tornar um membro De uma família pobre Nascido num estábulo Ele não se achou superior Para fazer isso por nós Ele se submeteu A vontade de Deus Em toda a sua vida Mesmo quando isso Significou morrer De uma forma Humilhante E dolorosa Ele sabia que isso Era preciso E estava disposto A obedecer E o pai Recompensou a sua humildade Exaltando ele Acima de todos O texto de Filipenses Nos diz Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que o ser igual a Deus Era algo que deveria Apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante Aos homens E sendo encontrado Em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente Até a morte E morte de cruz Por isso Deus O exaltou A mais alta posição Ele deu o nome Que está acima De todo o nome Jesus também ensinou Os seus discípulos A serem humildes E ordenou Que fizessem o mesmo Uns pelos outros Vocês me chamam Mestre e Senhor E com razão Pois eu o sou Pois bem Se eu Sendo Senhor e Mestre De vocês Lavei os seus pés Vocês também devem Lavar os pés Uns dos outros Eu dei o exemplo Para que vocês Façam como lhes fiz Eu não sei Se tu já caminha Com Jesus Que é o único Capaz de oferecer Uma vida nova e completa Com propósito E significado Para a tua vida Aqui E na eternidade Ou talvez Tu precise lidar Com orgulho No processo De se tornar sábio Me permita fazer Uma oração Contigo Nesse momento Pai amado Obrigado pelo teu Plano perfeito Completo em Jesus E que nos permite Receber o teu perdão E a certeza De uma vida nova Contigo Eu me arrependo Dos meus pecados E da vida independente Que eu possa ter levado Até hoje E eu te convido A morar No meu coração E a guiar Todos os dias Da minha vida Deus Eu também Reconheço Que eu preciso De ajuda Para que o orgulho Não me afaste De ti E daquilo que tu Tens Para a minha vida Que a minha jornada Pela sabedoria Me leve a caminhar Mais perto de ti Disposto a aprender Algo novo Contigo Todos os dias Que eu não fuja Da tua correção Que eu possa crescer Em todos os momentos Que eu possa receber Os ensinamentos Como presentes De um pai Para o seu filho E que acima de tudo Deus Que eu possa guardar O meu coração E fazer Uma escolha Pela sabedoria humilde Em temor a ti E para que eu lembre Sempre O que Como E quando agir Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Que a sabedoria De provérbios Assim como uma bússola Te fortaleça No relacionamento Com Deus Para que Tu continues Compartilhando Amor Fé E esperança Deus te abençoe Amor 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 Amor